olá vocês que acompanham as aventuras da arara de meia meu nome é ana e eu o luiz e a nina estamos morando e viajando numa autocaravana este vídeo é para agradecer a castelo de paiva por nos recebermos tão carinhosamente vamos lá conhecer um pouco do centro histórico primeiro estamos mostrando aqui essa fonte as estruturas das casas e tudo aqui do centro histórico o centro histórico está passando por uma reforma mesmo assim gostaria de deixar registrado ali na frente tem esse monumento e a câmara municipal de castelo de paiva lá o correio casa rosa a as casas e não se esquecendo que está assim cada obras ou mais uma linda casa e aqui vão fazer a pracinha aconselho a pesquisar como era a pracinha sim era bem bonita toda com os verdes só que agora estão fazendo essas lajotas agora vou mostrar a igreja tem o busto de henrique noronha homenagem dos seus filhos a henrique noronha agora tem a igreja está tendo missa de páscoa esse é tem também ali uma estátua e vamos ter que desligar você vindo a sobrar do castelo de paiva também tem bem no centro uma área de lazer que é o parque urbano da quinta do pinheiro tem vários segmentos tem a pista de bicicleta e os ciclistas que quase fui trepelado quinta do pinheiro então tem esses várias tem academia tem o lago tem parquinho de criança tem um quem sabe quem é um coreto quem sabe que sa terá um coreto aí tu pode fazer circuito aqui área de merendas tem as áreas de merenda uma área verde bem ampla churrasqueiras churrasqueiras e pode seguir por ali e fazer toda uma volta também pode seguir não e também sim é a intenção e também a dá para subir por aqui o cara já quer discutir não é eu que sei não é aham aí aqui e também até o idoso chegar na academia já subiu um morrinho bom olha lá dá pra subir tem uma estufa ali que eles guardam material ali a academia dos idosos a academia ao ar livre vai lá idoso fazer uma demonstração ele vai fazer uma demonstração se os bof não cair para fora lentamente ele tá fazendo uma demonstração agora tem água ali ó chama a torneira tem água lixeira o idoso tá lá com mais uma demonstração ali se subir o pessoal tem uma ampla área para de verde bota uma canga senta ali tem uma quadra de esportes dá para descer por aqui mas hoje quem não está aguentando subir sou eu eu não vou mostrar lá em cima deixar pela curiosidade de vocês mas só que está fechar a nota aberta está lá ó está uma tranca a frente está onde tem tranca lá a portinha lá na frente dá para sair para qualquer lugar ainda dá para entrar por lá por aqui eu estou com esse tênis mas o marido não vem aqui para pegar a mulher mas eu estou com tênis mais ruim ainda se eu cair daqui a 20 anos até a cenoura mas agora quase que ele falou besteira aí dando aquela volta lá sai aqui que é a biblioteca balançou um pouco a câmera balançou um pouco a câmera aqui tem um teatro ali tem a escola de música a biblioteca abre a biblioteca abre a biblioteca e aqui a volta para onde nós estamos e a volta para onde nós entramos e que vamos sair a cantoria hoje não infelizmente não vai ter domingo de páscoa e se fizer eco a GNR quer saber o que está vindo fazer vai ficar para a próxima não chore não fique triste e ali agora estamos indo para o nosso pátio é para a nossa residência é um centro histórico muito charmoso em que vale a pena vir conhecer em Castelo de Paiva Portugal Portugal é um centro histórico